Temer é o porta-voz do setor especulativo da economia, daquele setor que não gera renda e sobrevive dos grandes juros aplicados no mundo todo. Logo, quando Temer assume e derruba Dilma, esse chamado mercado valoriza, o dólar cai, a bolsa sobe, mas não muda nada na vida das pessoas. E mais ainda, qual foi a alteração na política econômica que Temer fez para melhorar a economia no mundo real, do emprego, da produção, da produtividade? Nenhuma. Portanto, os dados que nós temos hoje do aumento exagerado, gigantesco do desemprego, é apenas uma pequena amostra do que está por vir na economia brasileira por conta do golpe e do pagamento da conta desse golpe nas costas do povo brasileiro. A economia brasileira está derretendo. O Nordeste, por exemplo, a taxa que sempre no nosso governo variava em torno de 5, 6% a taxa de desemprego, subiu para 14, de 10 para 14. São Paulo disparou. Não tem retomada do crescimento sem investimento público. É por isso que as obras do Pacto do Nordeste estão todas paradas, como a transposição, o emprego sumiu e nós vamos para uma situação de crise social e convulsão social. Há que se ter mobilização social para deter essa onda conservadora e de retirada de direitos da classe trabalhadora brasileira. Obrigado. Obrigado.